Olá! Neste vídeo vamos falar como será o final do Vural em Fátima Gu. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Fátima Gu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! No julgamento do selinho do Erdo e do Vural, Vural, mesmo o nervoso se declara inocente e o juiz acaba soltando o Vural, o selinho Erdo. Vural continua se sentindo culpado, culpado por ter feito mal a Fátima Gu e por não ter tido coragem de contar a verdade na frente do juiz. E o Kerim fica triste quando Erdo e o selinho e Vural são soltos. Kerim vai até onde tudo aconteceu. Kerim está lá triste e o Mustafa está ali por perto, no barco, observando o Kerim de longe. Kerim entra no carro, vai pra ir embora e nisso Vural aparece na frente do carro, do Kerim. Kerim fica furioso ao ver o Vural. Vural sai andando, Kerim corre atrás do Vural. E o Kerim diz, você voltou à cena do crime, né Vural? Foi isso que você fez? Hein? Eu sabia que isso ia acontecer, Vural. Eu sabia que você ia fazer isso, Kerim. Pula no pescoço do Vural e diz por que você não disse a verdade na audiência. E o Kerim começa a dar vários socos e socos no Vural. E o Vural diz, para, Kerim, para, Kerim, para. E o Mustafa fica observando tudo do barco. Mustafa vê que o Kerim está batendo no Vural. E o Kerim diz, levanta, Vural, eu vou te levar para a delegacia e você vai contar tudo agora, você vai contar a verdade. E o Kerim vai arrastando o Vural e o Vural diz, não, Kerim, eu não consigo dizer a verdade, eu não consigo. E nisso Mustafa sai do barco e fica observando de perto o Kerim e o Vural. E o Kerim continua batendo no Vural e diz, você vai contar toda a verdade para a polícia agora, Vural. Você vai contar o que fez a Fátima, você vai falar. E o Vural diz, por favor, me mata, Kerim. E o Mustafa está ali observando escondido. E o Kerim diz, Vural, você deve isso a Fátima, se você quiser limpar a sua consciência, Vural. Você tem que fazer isso. Fala a verdade, você vai confessar agora. E o Vural diz, não, Kerim, eles não me deixam morrer, me mata, por favor, Kerim. Eu não aguento mais essa tortura, me mata, Kerim, me mata. E o Kerim dá um soco no Vural, o Vural cai. E o Mustafa fica observando. E o Kerim diz, você tem que fazer isso pela Fátima, Gu, Vural. Eu estou te implorando, Vural. Fala a verdade agora, Vural. E o Vural diz, eu vejo ela dos meus sonhos todas as noites, Kerim. Eu não aguento mais isso. Ela aparece nos meus pesadelos, como estava naquela noite. E o Mustafa está observando tudo. Nisso, o Vural pega uma pedra bem grande e diz, me mata, Kerim. O Vural alcança aquela pedra para o Kerim e diz, por favor, me mata. O Vural começa a bater na própria cabeça com aquela pedra enorme e grita, me mata, me mata, me mata. E o Kerim diz, para com isso. E o Kerim tira aquela pedra das mãos do Vural, que ia acabar se matando de tanto bater na própria cabeça com aquela pedra. E o Mustafa está observando tudo. E o Kerim diz, o que você está fazendo, Vural? Eu vou agora na delegacia, agora eu vou contar o que você está fazendo. E o Vural diz, não adianta, Kerim, você chamar a polícia. Eu vou mentir de novo, porque eu não vou ser preso de novo. Eu vou mentir, Kerim. Por favor, Kerim. E o Kerim sai e o Vural fica lá chorando no chão. E o Kerim vai embora. E assim que o Kerim vai embora, o Mustafa se aproxima do Vural. O Vural está lá sentado no chão chorando muito. E o Kerim não vê o Mustafa ali. Assim que o Mustafa vai se aproximando do Vural, o Mustafa vai gritando, O que você fez com a Fatima Gu, o que você fez com ela. E o Vural fica lá no chão assustado, vendo o Mustafa correndo em sua direção. Mustafa está com muito ódio. Vural grita e corre em direção ao Mustafa. Mustafa dá um soco na cara do Vural. Vural cai e bate a cabeça em uma pedra enorme. E em uma garrafa que estava ao lado da pedra, Mustafa vê que matou o Vural e foge. E o Vural morre. Aliás, Mustafa mata o Vural. E esse foi o final do Vural em Fatima Gu. O que vocês acharam, hein, gente? Você queria que fosse um final diferente para o Vural? Escreva nos comentários a sua opinião. Muito obrigada e fiquem com Deus. Vural em Fatima Gu.